Uma pesquisa realizada pela Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da USP analisou 35 mulheres com idades entre 60 e 75 anos. O estudo mostrou que praticar exercícios físicos ajuda a minimizar os efeitos do envelhecimento. As pessoas idosas por si só já têm uma degeneração óssea, uma degeneração muscular muito grande durante a sua velhice, durante todo o processo da sua vida. Então essas pessoas já estão em um estágio de degeneração muito alto. O exercício físico serve justamente para preservar essa musculatura, para preservar essa questão óssea. Então ela vai conseguir, além de sentir mais força muscular, ela vai ter a confiança de poder caminhar, de poder sair. Para pesquisas, idosas foram divididas em dois grupos, as sedentárias e as ativas para a realização dos testes. Elas caminharam em duas condições experimentais, velocidade preferida e maior velocidade possível. Como resultado, as ativas apresentaram menor prevalência de quedas e medo de cair, comparadas às idosas sedentárias. As pessoas idosas por si só, elas têm essa insegurança de fazer as coisas, né? Porque elas já sofreram alguma queda, já sofreram algum problema durante a sua vida. Então o acompanhamento aqui dentro da academia sempre foi ser muito forte para essas pessoas, justamente por causa dessa insegurança. Nós temos vários alunos acima de 60 anos que necessitam desse acompanhamento. Para as idosas que estão em casa, sedentárias, assistindo televisão no sofá, Daniel faz um convite. Eu diria para você vir para a academia, para você fazer um exercício físico, eu acredito que o exercício vai mudar a sua vida. E com certeza ele pode fazer isso na sua vida. Então venha, venha para a academia, pratique um exercício físico regularmente, eu tenho certeza que a sua qualidade de vida vai melhorar e muito.